Quer dizer, o jeito que o cara vai correr, né? O rapaz disse que o corredor tinha assim, você corre? O corredor tinha assim, você corre? O corredor tinha assim, você corre? Até ontem eu fui lá. Eu não fiquei doendo a ver nada, eu falei pra você. Ó, eu corro descalço. Calça de verra aí. Quem escolhe correr é você. Entendeu? Quem escolhe correr é você. Quem escolhe correr é você. Eu tinha assim, correu o corredor. Se você quiser o corredor, o corredor está desfeita aí, ó. O corredor está desfeita.